Música Essas duas aqui são as aniversariantes Eu falei essas amigas Eu já falei pra ele, mas ele não tá me obedecendo E essa menina aqui, aniversariante também? Oi, o que você tá fazendo aí em cima? Hein? Quanta menina Celinha, dá um sorriso Tira a franjinha do olho dela, assim, ó Isso, isso Agora dá um sorriso pra tia Vai lá, Magity, também? Magity, por que você não vai lá também? Dá um sorriso Vocês meninas estão no sério Ai, tia, eu não tô com você, dá na cabeça Tá legal, sim, tá legal Ai, tia, pode Servindo Mas eu tenho que fazer isso sozinha no do Benício que eu fiz Olha lá, olha lá Olha, gente, olha a foto, olha Olha a foto Olha a foto Olha a foto Olha a foto Ai, que lindo Olha a foto Ai, olha a foto Vamos lá, vamos lá Espera aí, deixa eu tirar a outra Oi, tia, 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 tia Tia, tia, tia Então, tia, 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 tia Tia, 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 tia... VouB кор 갑,搭, click, es nem satu Matinho, sobe! Sobe três passos. Vou voltar com a mãe. Mito! 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 Mito!